Salve rapaziada, beleza? Aqui é o Jota pra mais um vídeo do canal de volta com o Training Camp, nosso vídeo aí de treinamento no NBA 2K20 em especial pra galera que tá pegando um jogo de graça na PSN e no Game Pass, né? A galera que vai ficar no 2K20 por muito tempo, eu sei, é um jogo bom e enrolado ao mesmo tempo. Então no vídeo de hoje eu vou falar sobre o menu do My Car Heroes, né? Quando você termina lá o seu prelúdio, a sua história, você cai aqui no parque ou num menu parecido com esse que você está vendo, né? E aí eu vou mostrar pra vocês o que cada opção dessa aqui faz, o que cada coisa tem, animações, jogos, carreira, temporada, tabela, arremesso, controle, configurações. Tudo isso eu vou falar no vídeo de hoje, vai ficar um pouco longo, mas vai estar separadinho aí por minuto cada coisa do vídeo. Então presta bastante atenção, vai avançando aí no que você quiser ver. Vou falar também como botar as setas no chão, como configurar o controle, enfim, tudo isso eu vou falar no vídeo de hoje. Vambora! Bom, o primeiro aqui é o Play Next Game, pra você jogar a primeira partida, a próxima partida da sua carreira. Você tem ali o progresso da temporada, cada conferência, conferência leste e oeste. O próximo jogo, mostrando ali o que cada time tem, rebotes, assistências, estilo, turnover, o horário da partida. E aqui o calendário com as partidas que você vai jogar, certo? Aqui nós temos o MyPlayerNation, que agora não está funcionando, mas durante a temporada da NBA, você pode jogar o jogo que o teu time que você está na carreira vai jogar na vida real. Isso aqui é bem legal, você pode... não está funcionando agora, infelizmente, mas durante o Tio K20 funcionou aí, muita gente jogou. Aqui é a progressão do seu jogador, que é onde você vai controlar tudo do seu jogador de questão de habilidade, atributos, badge, boosts e tudo. Só você entrar aqui, você tem a progressão do seu jogador, aqui é onde você vai aumentar ou diminuir os atributos do seu jogador, ou utilizando as moedas do jogo que você pode ganhar, jogando as partidas ou comprando as moedas. Isso aí é um assunto também delicado para a gente entrar aqui. Mas esses então são os atributos que... Lembra do primeiro vídeo, quando eu mostrei lá como criar aquele jogador? Esse aqui é o meu jogador que eu criei e já aumentei aí, ele já está 97 de overall, está mais 2 então de atributos do que vem padrão. Aqui são os endorsements, que são os seus patrocínios, que você vai acumulando durante a sua carreira. Esses patrocínios dão vici também, dão moedas do jogo. Então é importante você jogar bem para ir acumulando patrocínios e ganhar mais dinheiro dentro do jogo. Aqui nós temos as badges, que são aquelas badges que eu falei no primeiro vídeo também. Aqui eu tenho 11 de fênix, 10 de arremesso, 20 de playmaker e 20 de defesa. Então eu vou mostrar aqui rapidinho para todo mundo que tem dúvida do que eu utilizo. Bem rápido, é só você dar pausa aí. Certo? Aqui está então minhas badges. Aqui o request trade para você pedir uma troca. Muita gente não sabe onde pede uma troca, mas é aqui o request trade, correto? Então é só você entrar aqui, o meu eu não posso pedir, tenho que jogar 10 partidas. Acabei de pedir troca aqui para o Jazz, mas você tem aqui os times interessados em você. É só você escolher qualquer um desses, se você puder, se você estiver dentro do período de troca. E aqui o skill boost. O que é o skill boost? O boost é uma coisa que você compra dentro do jogo com o dinheiro do jogo. Ou você pode também botar dinheiro real dentro do jogo, né? E você compra mais 5 de habilidade em atributos. Mais 5 em jumpshot, mais 5 em layups, mais 5 em skills. Aquele x5 que está ali não é o mais 5 que eu estou dizendo. É aquele ali a quantidade de boost que eu tenho. Eu tenho 5 boost de arremesso. Cada boost de arremesso ele dá mais 5 nos arremessos, né? Seja de mid-range, seja de lance livre, seja de 3 pontos, né? Então, por exemplo, cada boost de steel ele dá mais 5 no steel. Cada boost de layups e dunk ele dá mais 5 nas bandejas e nas enterradas. E os outros também, né? Ballhand, rebote e block. Aqui são os Gatorades, né? Que eles dão aí mais estamina durante a partida, né? Então, tem um Gatorade que dá mais 25 de estamina. Um que faz perder 25% mais devagar do que o normal. E isso aqui faz você recuperar energia 25% mais rápido do que o normal. Esses são Gatorades de estamina pra você jogar melhor aí suas partidas, né? Ali na direita você tem os atributos físicos, né? De aceleração, de força vertical, estamina, né? E embaixo nós temos ali a badge de Inhat, ou de Inrate, né? Que é a badge da academia, que você ganha fazendo academia toda semana. Todo o circuito da academia, quando você vai lá, você faz. Você ganha mais 4, como vocês podem ver ali, nos atributos físicos, né? Ou você ganha essa badge se você for campeão da NBA. Você ganha ela e não precisa mais fazer a academia, correto? Esse, então, é a progressão do seu jogador. Nessa tela você tem ali, então, as suas médias na temporada, o nome da sua build, né? Quantos fãs você tem, a química do time, seu overall, tamanho, peso, enfim. Aqui é a progressão do seu jogador. Aqui o MyPlayer Aparência é pra você, obviamente, mudar a aparência do seu jogador. Aqui, então, você tem na primeira a aparência de fato do seu jogador. Ao entrar aqui, você pode escolher uma face pra você utilizar. Pode modificar, ver uma na internet. Pode usar a que você quiser, correto? Aqui você tem as roupas do seu jogador, que você compra nas lojas aqui do bairro. Vou mostrar daqui a pouco cada loja do bairro, né? Que nós temos aqui. E aqui você modifica para o seu jogo, né? Aqui nós temos o Neighborhood, que são as roupas que você vai andar no parque, por exemplo. Eu vou colocar aqui, ó. Eu tenho poucas roupas que eu não gasto muito dinheiro com isso, não. Mas eu vou colocar, por exemplo, essa camisa da Espanha. A calça preta aqui, certo? A mochila, eu tenho uma só, vou tirar a mochila. Vou colocar um óculos aqui pra vocês verem como funciona. Colocar esse aqui pra ficar no estilo. O tênis também, ó. Você pode escolher os tênis que você quiser. Você ganha muitos tênis na roleta. Vou mostrar a roleta daqui a pouco. Você pode comprar tênis também. Vou mostrar a loja do tênis. Você pode comprar o tênis, usar o tênis que você quiser. Vou botar esse vermelho aqui pra combinar com a camisa. E é isso, ó. Estilo, ó. Tem relógio também, né? Tem muita coisa, ó. Relógio que você compra também na loja. Tem boné, né? Ó, bonés aí que você pode comprar também nas lojas. Vou mostrar daqui a pouco as lojas aí. Tem a duraga aqui, roxa. Tem um chapéuzinho que eu ganhei no evento. Enfim. Tem muita coisa. Tem uma touca. Tem um boné vermelho ali do Boost. Tem a touca, ó. Que você compra lá na loja também na sua eggs. Enfim. Isso vai aí de cada um. Vou botar aqui, então. Vou deixar a duraga. Só pra vocês verem como funciona. Então, aqui nós temos as roupas. Já modifiquei aí o salso do garoto. Aqui as animações. Aqui a loja de animações. Vamos mostrar primeiro a loja de animações. Vamos entrar aqui na loja. Você encontra, então, todas as animações possíveis aí para comprar e equipar no seu jogador. E aqui é separado por chute, drible, dunks e bandejas da NBA. E aqui é os rituais, né? Que são as animações que você faz dentro de quadra, né? Depois de acertar um arremesso. Depois de acertar uma dunk. Você faz uma graça ali dentro da partida, né? Aqui são os movimentos no bairro que você faz aí ao andar, né? Com bicicleta, com skate. Aqui são os emotes, que são as danças que você pode fazer no bairro, parado, né? Com seus amigos aí. Aqui são as dunks e bandejas do parque. Aqui são flash passes, que são passes aí de firula que você pode dar no parque também. Aqui são os rituais de Pro-AM, que é a animação que o seu jogador vai fazer antes de entrar na partida. Aqui são as animações dentro do jogo também, que são diferentes do MyPlay, aqui dos rituais do jogador, né? Que aqui você tem outras coisas que eu vou mostrar separadamente. E só isso. Primeiro, então, vamos mostrar os chutes, né? Aqui você tem todos os chutes. Jumpshot, lance livre, pull up, spin jump, hop jump, post fade, post hook, post hook, chute aqui também. Chime Hooks e o Chime Feige. Cada um desses aqui são os arremessos diferentes que o seu jogador vai dar. Então, o jumpshot, que é um jumpshot normal, um arremesso normal que você já conhece da NBA. Cada jogador tem um arremesso diferente. Você pode comprar, inclusive, arremessos dos próprios jogadores da NBA. No caso aqui tem Stephen Curry, tem Anthony Davis, né? Tem Anthony Davis. São arremessos iguais aos jogadores da vida real. Tem o do Kevin Durant. Você pode escolher o que você quiser, certo? Aqui são lance livres, que é o mesmo princípio do arremesso, né? Quando você vai bater um lance livre, você pode comprar os do jogo ou os dos jogadores já, né? Kevin Love, Brook Lopes, tem Michael Jordan, Tony Parker, Shaquille O'Neal, Paul Pierce, Derek Rose. Aqui o Dream Pull Up, que é a animação que você vai utilizar para arremessar em movimento. Correto? Correto? Aqui é o Spin Jump, que é a animação que você vai utilizar para arremessar fazendo aquele giro, né? Como é que eles chamam isso? Spin Shot, que é o Spin Shot que você vai dar. Você pode escolher o do jogo ou de algum jogador, né? Sempre tem dos jogadores para você escolher. Tem o Hop Jump, que é nada mais nada menos que o Step Back ou Hoop Step, né? Como você queira chamar. E aí tem, novamente, os do jogo e os dos jogadores. Por exemplo, aqui tem o do James Harden, né? Que é o jogador que é mais conhecido hoje em dia por fazer isso. Tem esse movimento do James Harden, se você quiser utilizar. Tem o Post Fade, que é o Fade Away do Post, no Low Post. Que é o arremesso saindo do Low Post ali de costa para o jogador. Tem o Post Hook, que é justamente o gancho, né? Se você for um jogador maior, big, usa muito esse tipo de movimento. Aqui tem o Post Hook Shot, que é para você fazer tipo um Hoop Step saindo do Low Post. Que é aquele que dá esse pulinho aí saindo do Low Post, né? De costa para o jogador. Temos aqui o Post Team Fade, que é aquela balançada de ombro. Que o Michael Jordan fez muito, o Kobe Bryant fez muito. Muitos jogadores fazem, na verdade, né? E aí vai do que você escolher. E tem o Post Team Hook aqui também, que é a mesma coisa, mesmo princípio aí do último. Só que que é o gancho, né? Que é a jogada que o Big faz muito, certo? Bom, esses foram os arremessos. E aí você pode ver para todos os dribbles e outros movimentos também. Como os dribbles aqui, nós temos o Dribble Style. Que é o que o seu jogador vai fazer ali, como ele vai bater a bola na hora de andar. Tem aqui também todos os jogadores, também, se você quiser, né? Como exemplo. Tem o Crossover, que é um dribbly mais, provavelmente o dribbly mais conhecido da NBA. E aí tem também os da NBA, os pros, né? Lembrando, né? Eu não sei se eu comentei. Esses movimentos de dribbly, ele só é liberado a partir de um certo nível de ball handling que você tem. Se você for um Big, você não consegue pegar o Dribble Pro, por exemplo. Porque o Dribble Pro é para quem tem mais de 85, se eu não me engano, 80 de ball handling. Então, quem tem menos que isso, não consegue pegar o Dribble Pro aí, para conseguir fazer o Crossover mais rápido. Isso é até normal, né? Tem o Behind and Back, aquela batida por trás das costas, né? Cada um é uma animação diferente. Pode escolher o que você quiser. Tem também o Move Spin, que é também o giro dentro do jogo. Como eu falei, cada Move Spin é uma animação diferente. Tem o Hesitation, né? Que também é muito conhecido. Te ajuda muito na hora de driblar. Temos aqui o Size Up, que aqui é uma das coisas mais interessantes na hora de driblar, né? Temos o básico, os normais e o Pro. Size Up é um drible que você dá parado na frente do jogador, né? Eu vou falar sobre isso quando eu tiver o vídeo de dribles. E você também pode comprar o Size Up de cada jogador, né? Você vai reconhecer, por exemplo, o do LeBron, ó. Bom, por último, tem o Triple Three Styles aqui, que é como o seu jogador vai segurar a bola ali quando ele estiver parado na frente do jogador, né? Esses foram os dribles, então. Bom, o resto aqui, temos as Dunks, bandejas e Dunks. Você pode escolher a bandeja que você quiser, vai dar sua escolha. Tem aqui também as Dunks e, como eu falei, dependendo do que você for, a posição e atributo que você tiver de Dunk, você pode ou não comprar as Dunks e bandejas, né? Por exemplo, pra eu, como eu sou armador, eu não posso comprar essa aqui Big Man, ó. Porque ela precisa ali ter 40 de Driving Dunk e precisa ser PF ou Center, né? Isso vai pra todas as Dunks e bandejas que tem aqui. Por exemplo, essa aqui, ó, requer 90 de Driving Dunk. Eu não tenho, né? Então, ela é trancada pra mim, mas as outras são liberadas, ó. Então, se você for um armador ou um jogador que não tem Dunk alta, que é Driving Dunk, você provavelmente não vai conseguir comprar muitas dessas Dunks aqui. Aqui tem a Lay Up, que é aquele momento que você enterra recebendo passe. E a Contact Dunk, né, que é o mais querido de todo mundo aí, que é a Dunk com Contato Posterizer, certo? Isso aqui, obviamente, eu acho que eu não precisava nem falar, não é pra todos os jogadores. Você precisa ter um certo nível de Driving Dunk pra conseguir pegar essas Contact Dunk. Pra tu ver que essa aqui eu não consigo, tá vendo? Essa aqui é pra jogador que é Big, PF Center. Mas as outras aí estão liberadas pra mim, correto? Bom, aqui tem os rituais, como eu falei, dos jogadores, né? Tem aqui a intro, que é o que você vai fazer na hora, antes de começar cada jogo, ó. Esse aqui é um dos jogadores, ó. O Carmelo Anthony sempre, ele faz isso aí, ele recebe a bola aí, tipo, faz uma expressão na bola, né? É característico, o Carmelo Anthony realmente faz isso. Olha aí, ó, tem essa aí. Tem a do Tindanka, a Tindanka também faz a mesma coisa. Kevin Durant. E aí o que você vai fazer durante, antes de cada jogo, né? Tem parque e intro também, que são aí, são diferentes, né? São coisas que você faz ali antes da partida do parque começar. Dá aquela gastada de onda. Jump ball, que é o que o seu jogador vai fazer antes da bola subir, né? Pro jogo começar. E aqui, o que você vai comprar pra comemorar ali, depois de cada jogo no parque, pra dar aquela zoada depois de você ganhar. Correto? Aqui, então, temos os movimentos do bairro, né? Como eu falei, como você anda pelo bairro. Você pode comprar o que você quiser, pra andar e correr da forma que você quiser. Tem aqui movimentos com skate, né? Você precisa acendir um certo over aí pra comprar um skate no bairro. Temos aqui, então, os emotes do bairro, né? Como eu falei, as danças que você pode comprar com um parado. Por exemplo, tu pode comprar uma dança parada ali pra zoar com os amigos. Certo? Bom, aqui tem também com skate. O que você vai fazer parada ali com skate, vai zoar. Correto? Tem com a bike, tem com todas as outras coisas que eu falei antes. Isso foi os emotes do bairro, né? Tem aqui as dunks do parque e as alli-ups do parque, que são diferentes da carreira, né? Essas são bem diferentes da carreira, você não faz isso na carreira, né? Faz só no parque. E a lay-up do parque também é diferente da carreira. Correto? Bom, tem os flash passes, como eu falei, né? São passes aí que você dá diferente no jogo. Eu vou falar disso quando a gente estiver falando sobre os passes. Temos aqui o Pro-M Ritual, né? Que é o jogo 5x5. Vou falar também quando eu estiver falando sobre os modos de jogo. O que você vai fazer com o seu time antes de iniciar cada partida. Ó, todos os jogadores ali. Bom, não preciso mostrar muito isso aqui. E aqui em Game Celebration é o que você vai fazer quando você acertar uma bola de 2, uma bola de 3. depois que você arremessar também no parque. Depois de 2 pontos no parque. Esse aqui é o parque flops, ó. Que você pode flopar para zoar a onda ali no meio do jogo. Isso aqui é o parque jumpshot landings. Que é a animação que você faz depois de dar um green light. Tem várias aí. Elas são separadas para o overall, né? Quando você atinge um certo overall, você vai aumentando, vai abrindo todas. Esse aqui é cada e depois de cada green light. Certo? E aqui também sobre depois. Esse aqui são da NBA e embaixo são os do parque. Que são basicamente a mesma coisa, mas uns vai ter só na NBA e uns vai ter só no parque. Por exemplo, depois de cada arremesso de 3, ó. Se você acertar, o cara vai sair fazendo a zoação, ó. Quando você apertar para baixo, se não me engano, né? Ou para a esquerda. Agora eu não lembro. Bom, depois que nós vimos a loja aqui, nós vemos também as animações. Que depois de comprar as animações, você consegue encontrar aqui o local para colocar as animações. Depois que você compra, você tem que ativar cada animação. Então aqui primeiro, no primeiro espaço, só arremesso. De acordo com o que está separado lá na loja. Aqui só dribles. Certo? Aqui só dunks e bandejas. E aí até lá embaixo, inclusive, incluindo aqui a layups e contact dunks. Todos que eu já mostrei aí na loja. Aqui nós temos os rituais que eu falei, né? Antes de cada jogo. Temos aqui da NBA. E aí você vai descendo, vocês encontram aí o ritual do parque. Certo? Ritual são aquelas animações antes de cada partida. Aqui só as animações do parque. De andar, de correr, de fazer manobra com skate. Enfim, o que você tiver. Ó. Por exemplo, ó. Com a bike. Tá vendo? O próximo aqui são os emotes, que são as danças, né? Ó. Tem algumas aí que eu já vou ativar aqui pra vocês verem. Eu vou ativando aqui. Soda, ó. Várias animações aqui que você pode colocar, né? Pra você fazer quando você estiver parado lá com os caras. Esperando algum jogo. Do lado de fora do parque. O som andando por aí. Essas são as animações paradas, né? Aqui são os parque dunks. Que eu falei que você pode comprar pra colocar, né? A layups também. Os flashbacks. Que são aqueles passos de firula lá. No nono aqui tem o Pro-Am. Que são as entradas lá com o time 5x5 ou 3x3. E aqui em Game Celebration, né? Que, ó. Depois parado eu posso fazer essa animação. E aí você... Eu não tenho outras aqui pra fazer. Mas eu tenho, por exemplo, aqui, ó. O parque, ó. Fiz pump que é a mesma coisa. Tem aqui o parque Jumpshot Landing. Que é aquela animação de Greenlight. Depois que você acerta cada Greenlight na partida. Então essas são as animações. Saindo aqui nós temos o Jumpshot Creator. Que aqui é uma parte também muito importante. Da nossa... Do nosso Training Camp hoje. Que são os arremessos que você cria. Quase todos os jogadores que eu conheço. Se não todos. Tipo, 98% dos jogadores. Criam os próprios arremessos. Ou utilizam um arremesso que todo mundo usa. Que funciona muito bem. Por exemplo, o Jumpshot 98. Todo mundo utiliza muito o Jumpshot 98. Porque ele é um dos mais rápidos. Se não mais rápidos do jogo, né? Então, pra você driblar e arremessar. Você precisa ser rápido. E normalmente a galera utiliza ele também como base. Pra ele ser rápido. E aí coloca base 98. E aqui, ó. São base. É como o jogador ali vai subir pra arremessar com os pés ali. E tal. Com o corpo. E a velocidade que ele vai fazer isso também. E aqui o Upper Release 1 e Upper Release 2. É a forma do jogador. A mão e o braço ali de como ele vai arremessar. Por exemplo, o Upper Release 1. A gente pode colocar aqui, por exemplo. Sei lá. O Kobe. Que também é muito utilizado, ó. Release 1, Kobe e Brian. E Release 2, sei lá. O Rudi, por exemplo. Certo? Então ficaria. Base Jumpshot 98. Release 1, Kobe e Brian. Release 2, Rudi. E aqui você faz o blending. Que é a mistura. 100% Kobe. Ou você vai adicionando ali um pouco das animações do Rudi. Por exemplo, eu vou colocar aqui, ó. 70, 30, ó. 70 Kobe e Brian. 30 Rudi. Certo? E aí você só precisa colocar o nome. Eu vou botar 98 Brian, por exemplo. Correto? Então esse aí é o arremesso com o cliente. Você tá vendo aqui que eu tenho o 98 Duncan. Que é o mesmo princípio. Certo? Então depois disso. Depois que você criar o seu arremesso. Você sai, vem a Animation, né? My Animation. E aí você coloca o arremesso que você acabou de criar. Certo? Então é só vir aqui em Jumpshot. E tá aqui, ó. 98 Brian. Você coloca ele e fechou. Certo? Eu gosto muito do 29. Então eu vou deixar o 29 por enquanto. Aqui são as animações de arremesso que eu falei, né? Pro Up do Curry que eu utilizo. O Hop Jump. Pra quem não viu, tá nesse vídeo. Mais pra trás aí eu falo que é cada uma dessa aqui. Né? Lá na loja. Então seguindo aqui, ó. Nós temos o Neighborhood. Né? Que é o menu do parque. Que tu tem aqui a reputação do seu jogador. Que você vai crescendo ao jogar no online, né? Como eu tenho jogado pouco. Eu parei ali no Superstar 3. 55%. Cada reputação dessa você vai liberando coisas dentro do jogo, né? Seu nome na camisa. Relógios e acessórios, ó. O skate libera aqui no Pro 1. Pro 2, ó. Bad, roupas. Uma coisa, né? A bicicleta libera no All Star 1. E aí vai liberando mais coisas dentro do jogo. Paredes ali. O Superstar 1, ó. Tu pode ficar sem camisa. Tu pode botar tatuagem no pescoço no Superstar 1, né? O Superstar 2, ó. Mochila. Animações. Pode rodar duas vezes ali a roleta. Superstar 3, você ganha da academia também, como eu falei, né? No começo do vídeo. Ganha outra bicicleta. Ó. E aí vai, ó. Elite 1. Você ganha ali o Bush. Pinchouse, My Curt. Elite 2, ó. Você ganha ali o Overboard ali. Duas Double VC em todo jogo. Pode criar a própria camisa. Elite 3. Você pode jogar de Eterno, de Mascote. Pode comprar ali o Triciclo, né? E Legend. E aí você ganha todas essas coisas aí. Incluindo uma cópia do 2K20. Só que eu acho que não tem mais, né? Porque é limitado o 2K21 aí. A cópia do 2K21. Correto? Aqui você pode customizar o seu My Curt. Que é onde você treina lá. Que é o seu apartamento. Aqui são os eventos, né? Que eu joguei recentemente. Aqui são os eventos que terão ainda na NBA. Aqui no NBA 2K20, né? Aqui nós temos o painel ali que você customiza. Que fica o teu nome. Aqui são o VIP stats. Que você pode ver o que você... Como você tá no parque. No parque, no rec, pro AM. E por aí vai. Correto? Anti-up. Aqui os equipamentos. Que você pode colocar também no seu acessório, né? Que são os equipamentos que você compra lá na loja. E esse então é o Neighborhood. Certo? Aqui no menu. O menu de pro AM é o menu do time que você cria pra você jogar. Você pode jogar 3x3. Ou 5x5, né? Além dos jogos no parque. Então você cria um time. E aqui você tem todas essas informações do time, né? Tem aqui editar o time. As estatísticas do time. As informações. Sair do time. E o ranking, né? Aqui são as estatísticas. Da temporada, no caso. As suas estatísticas aqui, então. Da temporada, né? Na carreira. Você pode ver aí no último jogo. Na temporada, na carreira. Os prêmios que você já ganhou. Correto? Aqui temos os minutos. Você vê aí os caras dos seus companheiros de time. 2K Card. Que aí você vê o 2K Card do seu jogador. Que é basicamente tudo que envolve a sua vida no online, né? E na NBA também. Só apertando o R1 você vê, ó. As badges. Estatísticas na NBA. No parque. No parque aqui. No rec. No Pro-M 3x3. No Pro-M 5x5. E só. Certo? Aqui nós temos o painel Raul da Fama, né? O que você precisa atingir pra você se aposentar e virar um Raul da Fama da NBA. O Roster. Que você vê o Roster de todos os times, incluindo o seu, né? O Roster é como se fosse o elenco. Você vai passando, você vê todos os outros elencos da NBA também. Aqui é os jogadores machucados aparecem aqui. Qual é a lesão e em quanto tempo eles vão ficar fora. Aqui são as estatísticas de cada jogador, né? Pontos por jogo. Rebotes, assistências, né? Steel, fio de gol. E por aí vai. Estatísticas de cada time. Como é que tá a temporada. Se o time tá indo pros playoffs ou não. Líderes da liga. Quem tá liderando a liga em cada quesito. Por exemplo, em pontos por jogo, eu sou eu que tô liderando. Aí, por exemplo, em rebote. Vamos ver. Ó, Giannis tá liderando em rebote. Ó, em assistências por jogo. Em steel. Em block. E por aí vai. Correto? Aqui são os standings. Que são as divisões da NBA. Como cada time se mistura aqui em divisões. E depois aqui em conferências, certo? Oeste e leste. Aqui são os prêmios da temporada, né? O jogador da semana. E jogador do mês. Ainda não rolou. E hook do mês também. E aqui são os recordes da NBA. Correto? Bom. E por último aqui. Nós temos a aba de opções. Pra você sair. Settings. Pra você mudar as opções do jogo. Pro, All Star, Superstar, Hall da Fama. Doze minutos, onze, dez. E aí vai do que você escolher. Temos aqui o seu apelido, né? Que o cara vai chamar durante a partida. O seu número da camisa. Como eu falei. Você pode mudar o número. Mas é de acordo com o que tem disponível no teu time. Por exemplo, ó. De zero a zero, pula pra oito. Porque de um a sete já tá sendo utilizada. Ou já foi aposentada pelo time que eu tô jogando, né? Ó. De oito pulou pra onze. Pra quinze, dezesseis. Oito, vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro. Usa vinte e quatro aqui pelo Kobe. Aqui é o chute feedback. Que é o feedback de cada chute que você vai dar, né? Aparece lá 90% marcado. Que foi rápido, que foi lento o arremesso. Aqui é o quanto a câmera vai tremer durante a partida. Aqui é a cor do release, né? Eu coloco amarelo, vermelho. Você pode escolher o que você quiser. Eu prefiro amarelo. Que é mais visível. Aqui são os replays. Você pode botar nunca, ocasionalmente ou sempre. Aqui são as câmeras, né? Aqui são os nomes que aparecem. Se você quer que apareça o nome e a posição de cada jogador debaixo do player, né? E outras, outras coisas aqui. De pick and roll. Aqui são as legendas. Aqui o volume do jogo. E aí você tem aqui o 2K Beat, que são as músicas. Editar playbook do seu time, que aparece quando você atinge um certo overall. Aqui é customizar a parada do Vectorade. Isso aqui eu não mexo muito. Aqui é pra você comprar VC, né? Aqui é o Coach Settings, que são as configurações de treinador, né? Aqui é o mais importante. Como botar as jogadas na quadra. É aqui que você coloca, ó. All plays. Aqui play, vindo, botar full. E aqui pra show all. Pra mostrar pra todas. Aqui pra você puxar a jogada defensiva. Do ataque e da defesa automaticamente. Pra você não ter que puxar por você mesmo. Você deixa aqui a máquina e realmente puxa o que for de melhor na hora do jogo, certo? Influenciar trade é quando você pode pedir... Ai, mano, vai entrar no menu. Bom, aqui quando você atinge um certo over, né? Ou um certo... Ou um certo moral no time, você pode influenciar a troca de jogadores do seu time pra outros times, né? Trocar, por exemplo, se eu quiser que ele troque o Gobert. Ou se eu quiser que ele troque algum outro jogador pro meu time, por exemplo, o Lebron pro meu time. Né? Eu posso pedir pra ele, ó. Tenta trocar, tenta trazer o Lebron. Se você, sei lá, tentar trazer o Lebron pro nosso time, ó. E por aí vai, né? Isso você só vai conseguir fazer quando você atinge um certo overall no jogo, certo? Bom, nós vimos então a Influenciar Trade. Aqui nós temos 2KU Tips. Arena. As músicas da Arena. Aqui há configurações de controle. Que é aqui que você fala se você quer que o seu controle vibre ou não, né? Aqui, o Wireless. Aqui também tem o tipo de Shoot Meader que você quer que apareça, né? O Splash. Splash. Você quer o Release no pé. Ou se você quer sem Release, que é como muita gente usa. Aqui, é a... É a... O que você quer que o seu analógico direito faça, que é só dribles ou só arremesso. Ou default, que ele vai fazer os dois. Aqui é a orientação absoluta, que pra cima e pra cima mesmo, independente da câmera que tiver. Ou câmera relativa, que aí você precisa... Pra cima é de acordo com a câmera, né? Então se a câmera tiver de lado, ou pra cima é pra esquerda, ou pra direita, entendeu? Então aqui que você muda isso. Aqui é a Double Team Reaction, que é alto ou manual. Aqui é a câmera de Piccolo e Fade. Oh! Isso aqui é pra puxar Piccolo e Fade, na verdade, desculpa. Aqui é ícone do jogador, on-off. Skip Pass. Aqui tem tudo aqui, ó. Pra Shake Defense, Absoluta ou câmera relativa também. Que é a mesma coisa do drible. Aqui é a orientação do passe. Isso aqui é só pra quem joga realmente mais avançado. Que aqui vai mudar o passe, né? A direção do passe. De acordo com o que tiver melhor pra receber. Enfim. Isso aqui é um pouco mais avançado, eu posso explicar em outro vídeo. Certo? Isso aqui são as configurações de controle. E aqui é a Neighborhood Experience que você muda aqui. Onde você quer dar respawn quando você chega num certo nível de over. Aqui é a bola que você compra pra jogar no parque. E por aí vai. Certo, rapaziada? Bom, esse foi o vídeo, então, do menu do 2K20. E aí na carreira. É um pouco complicado, né? Pra quem fica começando agora. Tem muita, muita, muita coisa pra ver. Inclusive, eu falei que eu ia falar sobre o parque nesse vídeo, né? Mas eu vou separar aí. Eu vou falar sobre o parque em um próximo vídeo. Vou mostrar cada coisa aqui do parque. Em cada lugar que você pode ir pra comprar coisas, jogar, comprar coisas pro jogo, pra NBA, estética. Enfim, no próximo vídeo, valeu? Não esqueça de fazer aquela avaliação. Qualquer dúvida, deixe nos comentários aí. Eu espero que tenha ficado claro. Como sempre, o vídeo vai estar separado por minutos aí. Se você quiser... Ah, eu quero ir só nas animações. Só no drible, só no controle. Só nas configurações. Então, vai estar aí separado pra você ver, certo? No próximo vídeo sobre o parque. Valeu e fui!